E aí R7, e aí R7 O papo é o papo, a visão vem do amigo Manda quem pode, obedece, quem tem juízo Ele gosta de tu assim, educado e sem vergonha Se manda sentado, se manda mamar, tu mama Eu disse, eu disse, esse é o DJ R7 O DJ que manda, se manda sentado, se manda mamar, tu mama Te manda sentado, se manda mamar, tu mama Esse é o DJ R7, o DJ que manda, se manda sentado, se manda mamar, tu mama Sabe o que eu falo pra você, então se liga só É uma botada, é uma botada, vai se andar É uma botada, uma botada, vai se andar Ô menino, se prepara, se prepara os moleque Ô menino, se prepara os M7, o X7 vai mandar As mulheres, ajoelha, ponta a boca Faz um banquete, 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 faz um banquete, faz um banquete Um papo é um papo, a visão vem do amigo, do homem Há quem pode obedece, quem tem juiz Ele gosta de tu assim, educado e sem vergonha Se manda acertar, tu senta, se manda mamar Esse é o DJ R7, o DJ que manda Se manda acertar, tu senta, se manda mamar Tu bop, se manda acertar, tu senta, se manda mamar Tu bop Sabe o que eu falo pra você? Então se liga só É uma botada, é uma botada, vai se andar É uma botada, uma botada, vai se andar Ô menino, se prepara, para os moleque Ô menino, se prepara, para os sete, o X7 vai mandar Para as mulheres, X7 vai mandar Para as mulheres, ajoelha, ponta a boca Faz um banquete, 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 faz um banquete, faz um banquete Vai Faz um banquete, ajoelha, ponta a boca Faz um banquete, ajoelha, ponta a boca Obrigado.